Palma da mão Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luto, não pode comer Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e manda ver Quando é só que cês embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e manda ver Quando é só que cês embora Pega essa tristeza e manda ver Quando é só que cês embora Pega essa cabeça, mete o pé e manda ver Se na vida, palma da mão Vai saber esperar sua hora Pega essa cabeça, mete o pé e manda ver Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se folha ou tem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, mete o pé e manda ver Quando é só que cês embora Põe muita calma nessa hora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e manda ver Quando é só que cês embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e manda ver Quando é só que cês embora O tantão vai chegar pra marcar Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e manda ver Quando é só que cês embora Pega essa cabeça, mete o pé e manda ver Quando é só que cês embora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a sermente do amor Segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora As vezes